O crédito à habitação em Portugal quadriplicou entre 1970 e 2022 em percentagem do PIB. Ainda assim, menos 5% das famílias esgotam mais de 40% do rendimento disponível nos encargos com a casa, contra 9% da União Europeia. O Banco de Portugal lançou uma análise sobre a evolução das condições habitacionais em Portugal nas últimas cinco décadas, como parte das comemorações dos 50 anos do 25 de abril. A série Como Éramos e Como Mudámos divulgou, no estudo Portugal em Construção, dados sobre crédito à habitação, acesso a recursos básicos e condições de vida. O Banco de Portugal destacou que o crédito à habitação, que nos anos 70 representava menos de 10% do PIB, atingiu cerca de 40% atualmente, chegando mesmo a 60% antes da crise financeira. No entanto, apesar do aumento de empréstimos, cerca de 5% das famílias portuguesas têm encargos habitacionais superiores a 40% do rendimento, abaixo dos 9% da média europeia. Este crescimento no crédito permitiu que a taxa de proprietários subisse de 49,3% em 1970 para 76% em 2022, o que colocou Portugal entre os países com maior índice de habitação própria na OCDE. O número de alojamentos duplicou desde 1970, com um parque habitacional que cresceu de 2,7 milhões para quase 6 milhões de alojamentos até 2021. O estudo indica ainda que as casas se tornaram maiores, com a maioria dos alojamentos a contar com entre 4 e 5 divisões, enquanto o tamanho médio das famílias diminuiu de 3,7 para 2,5 pessoas. No passado, o acesso a serviços básicos era um problema significativo. Em 1970, mais de metade das casas não tinha água canalizada e 35,8% das habitações não tinham eletricidade. Hoje, o foco recai sobre novos indicadores como o acesso à internet, sobrelutação e aquecimento adequado no inverno. Embora Portugal esteja em linha com a média da União Europeia no que se refere a sobrelutação e acesso à internet, o país ainda representa dificuldades no aquecimento residencial, com 38% da população a reportar falta de aquecimento adequado, comparado com 18% na média europeia.